A Federação Brasil da Esperança, envolvendo o PT, PCdoB, PV com apoio do PSD, já tem a convenção marcada para o dia 3 de agosto para homologar a candidatura de Lúdio Cabral. Está confirmado então, dia 3, é isso mesmo, deputado? Está confirmado, no dia 3 de agosto, sábado, faremos a nossa convenção para tomada de decisão formal sobre hoje a minha pré-candidatura, depois de sábado, candidatura prefeita. Por que demorou tanto assim a questão de estratégia da federação? Não, é cada partido, nós somos 6 partidos no arco de alianças, o PSOL, a Rede, o PSD, PV, PCdoB e PT, cada partido fará a sua convenção formal em uma data e no dia 3 nos reuniremos para a convenção final. Deputado, a pergunta que não quer se calar, a vice já definida pela federação? Ainda não, ainda não. Nós iniciamos o diálogo no sábado agora, na primeira reunião do nosso conselho político e vamos amadurecer agora nessas duas semanas para até a convenção termos uma decisão. Vai ser uma mulher a vista? Provavelmente. E quais os critérios de escolha? Foi pesquisa também? O critério é de consolidar o nosso arco de alianças e ter ao meu lado um nome com perfil qualificado, com sensibilidade humana, com compromisso público, com capacidade de diálogo e de mobilização da nossa população. Deputado, a questão agora do plano de governo. O senhor começa uma série de debates com as entidades, lideranças, exatamente hoje, né? São três encontros. Nós já estamos reunindo grupos temáticos desde o lançamento da nossa pré-candidatura, no dia 29 de junho, todos os dias fazendo atividades temáticas. E agora nós vamos sistematizar todo o debate que os grupos fizeram em três seminários, um hoje, outro na quinta e outro na próxima segunda, consolidando as nossas propostas. Quais os temas mais envolventes nesse debate? Bom, saúde e qualidade de vida é uma questão central para o nosso debate. A saúde é o principal problema que a população vivencia. De outro lado, planejamento urbano, territorial e mudanças climáticas, políticas sociais estruturantes, gestão e serviços públicos. As outras candidaturas dizem que seus planos de governo estão sendo elaborados por técnicos, doutores e especialistas. Bom, nós temos a participação de trabalhadores e trabalhadoras, no caso da saúde, de pessoas que utilizam as unidades públicas de saúde, de trabalhadores de cada uma das áreas, de estudiosos, de técnicos e de pesquisadores. É uma participação bastante ampla, desde as pessoas mais simples, as mais aprofundadas no estudo de cada um dos temas. Não deixa de serem especialistas, então. É. O maior de todos os especialistas é o cidadão que busca as políticas públicas e quer ter os seus direitos atendidos. E é esse o principal ator da formulação do nosso programa de governo.